Boa tarde Lucas, capítulo 16, versículo 19 Havia certo homem rico, que esteve cheio de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias regalava esplendidamente Havia também certo mendigo chamado Lázaro coberto de chagas, que exagia a porta daquele e desejava se alimentar das migalhas das migalhas que caíam da mesa do rico e até os cães vinham lambertos as feridas e aconteceu que morreu o mendigo e ser levado pelos anjos pelo seio de Abraão morreu também o rico e foi sepultado o nosso Senhor Jesus Cristo conta quantas histórias aqui reais um homem rico que tinha tudo nessa terra ele tinha dinheiro ele tinha casa tinha os melhores banquetes tudo que essa terra proporcionava ele tinha ele tinha o camelo da época o melhor camelo da época ele tinha os melhores recursos financeiros da época ele tinha todas as festas da época e a Bíblia fala também que havia um mendigo que vivia na porta daquele e na porta ele se alimentava das migalhas que caia da sobra que caia da sobra que caia da mesa daquele rico há duas coisas e tem o importante nessa história primeiro o rico tinha todas as riquezas desse mundo tinha toda a influência mas não tinha Jesus o pobre não tinha o que comer era andava doente os cachorros iam lambertos mas tinha Jesus esse é o contraste de hoje você pode ter tudo nessa terra pode ter dinheiro pode ter casa pode ter mansão mas sem Jesus você não é nada sem Jesus você não passa de um miserável pobre, cego e nu sem Jesus o que paira sobre a sua cabeça é a condenação por isso que está cheio de rico de ter um tiro na cabeça se suicidando pulando de ponte pulando na frente de carro porque não tem Jesus não tem paz que só o Senhor dá e está cheio de gente que não tem um prato de comida na mesa mas tem alegria e felicidade porque a alegria dele vem do alto então nessa tarde reflete qual lado você está da pessoa que tem influência nessa terra da pessoa que tem tudo mas é um miserável condenado ao inferno e a Bíblia continua falando que o ciclo da vida desses dois acabaram aqui nessa terra a caminhada do ser humano um dia se encerra aqui você pode ter hoje 16, 19 anos e pode morrer hoje e não onde você vai acordar e Lázaro morreu e os anjos vieram buscar ele e o rico fala que só foi somente sepultado ele foi somente sepultado ou seja os amigos dele foram até o túmulo carregaram o caixão naquela época eu tenho certeza que teve o melhor melórico dele ali mas os amigos dele de festa, de dinheiro foram até o sepultura acompanhar ele se você morrer hoje sem Jesus os seus amigos vão até a sepultura te acompanhar de lá eles vão colocar você lá no caixão e de lá é você e Deus e no inferno ele abriu os olhos pra você que acredita em reencarnação pra você que acredita em missa de sétimo dia que morreu, acabou é tudo mentira porque a Bíblia está falando aqui no inferno ele abriu os olhos se você morrer agora sem Cristo no inferno você vai abrir os olhos é no inferno e no inferno em tormentos ele estava em profundo tormento e ele levou os olhos de longe viu Abraão e Lázaro ao seu lado ele abriu os olhos do inferno a partir do momento que você morrer se você não tem Cristo você abre os olhos do inferno e ele abriu os olhos em profundo tormento em profundo tormento ele viu lá do alto Abraão e Lázaro aquele mendigo que estava lá e ele reconheceu que na terra ele lembrou que o mendigo estava lá mendigando na porta você quando descer o inferno você vai lembrar daqueles que você teve a oportunidade de ouvir no malpio e ele lembrou e ele viu ele abriu os olhos ele viu ninguém está em sono de profundo não ninguém está dormindo não está acordado vivo e a Bíblia fala que ele abriu os olhos do inferno em profundo tormento então ele disse então ele disse pai Abraão tenha misericórdia de mim mande que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e me refreste minha língua pois estou atormentado demais nessa chama a primeira coisa ele teve sede ele teve vontade e ele teve sede ele falou uma gota d'água você consegue matar sua sede com uma gota d'água? não e ele ansiava pelo menos uma gota d'água lá no inferno isso aqui não é Paulo que falou não foi Moisés não foi o próprio Jesus contando essa história para te falar e ele estava na chama em profundo tormento e disse Abraão que representa Deus aqui filho lembre-te que recebeste seus bem e tua vida lembra você teve tudo todas as oportunidades Lázaro e Comente são os mares agora porém está aqui consolado e tu em tormentos sociedade onde toca a vida eterna por esse mundo caído esse mundo de 70 e 80 do máximo 90 pela eternidade do inferno lá você não vai ter uma gota d'água para saciar sua sede lá você não vai ter nenhum descanso é tormento 24 horas por toda a eternidade você não sabe você não tem noção do que é a eternidade e além disso está posto um grande abismo entre nós de sorte que os que querem passar daqui para vós não pode nem de lá para nós no inferno e no céu tem um grande abismo dos que estão para o inferno não pode ir para o céu e os que estão para o céu não pode descer então pensa bem você que está com essa cachaça sua aí pensa bem você que idolatra Maria Aparecida idolatra Allan Kardec se Deus não te salva e ele acordou no inferno e tinha um grande abismo entre eles o que resta é tormento o que resta é juízo sofrimento porque o inferno é real mais real do que eu você mais vivo ele explicou pai Abraão eu te imploro o que mandes a casa do meu da minha casa paterna ele lembrou da família dele lá no sul na terra e ele falou pai Abraão tem misericórdia da minha família que está vindo para cá no mesmo lugar que eu porque tem os cinco irmãos para que ele dê testemunho a fim de que não venha para este lugar de tormento é tormento em cima de tormento é namúria é juízo e respondeu Abraão ele tem Moisés e os profetas que o ouçam mas ele insistiu não pai Abraão se alguém dentre os mortos for ter com ele vão se arrepender Abraão porém respondeu se não houve os missionários nem os profetas tampouco ver sozinho ainda que ressuscita entre os mortos ele não ouve nem Moisés nem os profetas nem a palavra tampouco ouvirão os mortos os mortos não pode falar os mortos não pode comunicar aqui na terra no centro espírita quem comunica é os demônios e a Bíblia fala que muitos tem descido ao inferno por não crer em Jesus por não crer na palavra de Jesus Jesus é a verdade Jesus é a vida e ninguém vem ao pai se não por ele ninguém vem ao pai se não por Jesus e ele estava em profundo sofrimento lá no inferno em profundo tormento em profundo sofrimento e Abraão falou tampouco se você ressuscitar ninguém vai acreditar se vocês não acreditam em mim que está falando aqui tampouco dentre os familiares de vocês falar vocês vão acreditar a cada dez que morrem nesse cemitério nove desse é o inferno porque larga é o caminho que leva a perdição e apertado é o caminho que leva a vida e muitos entram pelo caminho largo porque o caminho largo oferece caminho fácil caminho do roubo caminho do adultério caminho do homossexualismo caminho da imoralidade do dinheiro fácil essas igrejas não pregam mais sobre o inferno porque se pregar sobre o inferno é vazia e o povo não dá dinheiro para esse falso profeta em Apocalipse capítulo 21 versículo 8 dá uma lista daqueles que vão herdar ao inferno dá uma lista daqueles que não vão entrar no céu o apóstolo João inspirado pelo Espírito Santo em Apocalipse 21 porém aos covardes mando de crente covarde que não prega a palavra vai queimar no inferno aos entregos aqueles que não creem em Jesus aos abomináveis aos assassinos aos assassinos aos impuros aos feiticeiros aos idólatras e a todos mentirosos a parte que lhe cabe será no lago de povo em Chope esta é a segunda morte esta é a lista que vai queimar no inferno salmo 9 17 fala assim que o índio será lançado no inferno e todas as ações que se esquecem de Deus você que está seguindo viagem pode ser seu último dia você que está aí pode ser seu último dia e você pode acordar no inferno mas como que eu posso para sair desta condenação entregando a minha vida e a sua vida para o Senhor obedecendo o que as escrituras falam Jesus falou em João 10 a minha sobeira envolve a minha voz e a segue e que voz você tem seguido a tradição dos seus pais a tradição do padre a tradição do pastor que só prega a teologia da prosperidade que só quer seu dinheiro você ouve que voz a voz dos seus amigos mas quem ouve a voz de Jesus e segue sai da condenação Romanos 8 fala nem há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus aqueles que estão e nessa tarde Jesus me trouxe aqui para falar muitos vão descer ao inferno mesmo ouvindo essa palavra mesmo escutando porque ele vai voltar ele vai voltar e vai pegar esse mundo de surpresa vai lançar todos aqueles do lado de fogo e sofre Bocalipse 22 e ele continua falando eu eu Jó 22 quem ouviu essas coisas quando as ouviu me prostrei meus pés um anjo que me prostrou essas coisas para adorá-los então ele me disse não faça isso eu sou conservo meu e dos teus irmãos profetas que guardam as palavras desse livro que você tem guardado dinheiro fama riqueza ou a bíblia dentro do teu coração dentro da tua mente e ainda disse não sei as palavras da profecia desse livro porque o tempo está próximo continuem juntos fazendo justiça continuem o mundo sendo imundo continuem a prática da justiça continuem o santo a se santificar eis que venho sem demora comigo está o galardão e tem vai retribuir segundo as suas obras Deus vai retribuir seguindo as suas obras todos aqueles que não adoram a ele não seguem os mandamentos estão alerta nesta tarde a quem você tem servido satanás ou demônios ou Jesus não existe misto no sétimo dia não existe reencarnação e nem obras para você e para o céu a fé pelo ouvir ouvir a palavra de Deus ouvir a palavra de Deus e o Senhor nesta tarde está falando Hebreus 9 27 ao homem está ordenado e morreu uma vez só depois cede-se o juízo Jesus está vivo Jesus está morto no madeiro da igreja católica não Jesus não está no altar da universal não Jesus está vivo e ele está naqueles que adoram em espírito em verdade quando eu conheci a verdade das escrituras primeira coisa que foi me tirar dos tempos dentro dos tempos evangelhos eu estava morno ia culto agora é de culto saia morno saia doente saia pior mas quando eu tive contato com esse livro Deus falou para mim vai para as ruas pregar o evangelho porque muitos saem na põe ferro quando essas perseguições eu passo nessa rua aí a gente ameaça a gente xinga porque o verdadeiro evangelho confronta o pecado e Jesus está voltando nessa tuba Jesus vai voltar e para onde você vai a sua parte é na onde? na Jerusalém Celestial ou no lado de povo em chope portanto ligarão de fora os cães ligarão de fora os cães os cachorros pastores cães são os primeiros a ficar de fora os feiticeiros os macumeiros não converta Jesus é voltado a Bíblia a Bíblia é o caminho a verdade e a vida Jesus falou ele é a verdade e a vida Jesus é a verdade e a vida ficarão de fora os impuros os assassinos os idólatras idólatra Maria idólatra parecida e todo aquele que pratica mentira ficarão de fora e o que você é bode ou ovelha não é eu estou aqui contando uma fábula não estou cantando o que é eterno não sai da minha cidade para me contar mentira Jesus é a verdade Jesus é a vida e ninguém vem ao pai se não por ele ouve ora essa tumba guarda os mandamentos do senhor porque ele vai voltar está achando que vai melhorar não vai vai piorar quebra essa imagem escultura dentro da tua casa você sabia que esse demônio dessa aparecida é o que traz diabetes eu estava pregando lá em Corumbá e uma senhora ela jogou as imagens fora o marido jogou as imagens fora e a senhora não ela tinha diabetes e o senhor não o marido dela não tinha sabe por que? porque ele adorava o senhor e Jesus vai voltar Jesus está voltando ai daquele haverá mais juízo para a satuba do que passou do de Gomorra haverá mais juízo para a satuba e as cidades vizinhas do que passou do de Gomorra porque eles queriam ouvir essa palavra e não ouviram e você está tendo oportunidade de ouvir larga a pensaria larga o adultério larga a prostituição larga o homossexualismo larga a cachaça porque sua parte vai ser no lago de povo enxofre sai dessa Babilônia que Deus te abençoe e te guarde bem-aventurado aquele que ouve aquele que lê e aquele que pratica e guarda as profecias desse livro pois o tempo está próximo que Deus te abençoe no nome de Jesus que Deus te abençoe que Deus te abençoe